Ai, venham ver, venham ver as carreiras, venham ver os olhos delas, maneiras para de olhar. Ai, venham ver, dois carvões de uma brasileira, que verão a janela, eram os ventos aquear. Ai, venham ver, venham ver as carreiras, venham ver os olhos delas, maneiras para de olhar. Ai, venham ver, dois carvões de uma brasileira, que verão a janela, eram os ventos aquear. Vamos lá, paulinha, alegria, animação. Música Ai, venham ver, dois carvões de uma brasileira, que verão a janela, eram os ventos aquear. Ai, venham ver, venham ver as carreiras, venham ver os olhos delas, maneiras para de olhar. Ai, venham ver, dois carvões de uma brasileira, que verão a janela, eram os ventos aquear. Ai, venham ver, ai, venham ver.